Nossa região, no caso. Nossa região, por quê? Porque a SEMAR, o escritório dela está em Timon, e às vezes acontece da gente estar ligando, cobrando para a equipe vir, religar a média tensão para voltar a funcionar as estações. Mas daí outro lugar. O tempo de demora é grande. O que parece é que é um carro, uma equipe, para atender várias cidades. Não existe, não pode. Então a cidade do Porto de Caxias deveria ter duas ou três equipes dedicadas. Só essa cidade, só a cidade, é verdade. O Sahaí, por exemplo. Porque é pouco, duas ou três para uma dimensão, zona rural, com cidade, com zona urbana, é complicado isso. Perfeitamente. E aqui no Sahaí, por exemplo, a gente dobrou a equipe que dá manutenção. Então a gente tem equipes que trabalham na zona rural, na cidade ao mesmo tempo. 24 horas operando. Comigo, inclusive em algumas emergências, se parar a estação tudo, é 24 horas, a gente tem operadores trabalhando. Então a SEMAR procura garantir a disponibilidade de água. Então o que eu percebo é que a Equatorial Energia está deixando a desejar no tempo de resposta aos seus clientes. E o órgão público, como a Prefeitura, o Sahaí, que é um serviço essencial, tem que ter um maior respeito. Então a gente tem que entender isso, que graças a Deus os hospitais têm gerador, mas não tem como montar um gerador para abastecer as mãos do Sahaí, porque é um volume de energia muito alto. Eu estava até fazendo já estudos, eu conversei muito com o ex-deputado Paulo Marinho, com o prefeito Fábio, a gente estava conversando, inclusive vou tratar desse assunto também com o Paulinho, em Brasília, da gente tentar captar recursos para montar uma usina solar para o município de Caxias. Só que pelo volume de energia que a gente utiliza, é uma usina aí no porte de 20 milhões, o valor do investimento. É um investimento muito alto. Um porte bem alto. Que resolveria muita coisa, claro. É, ajudaria bastante a minimizar esse problema. Diminuiria o custo de energia para o município e otimizaria o atendimento, né? Perfeitamente. Então, a gente estava até já discutindo sobre um local para isso, já temos estudos, há um dimensionamento. Projeto, existe projeto já para isso? A gente já tem já um levantamento já, a gente está agora na fase de tentar ver fontes e recursos, porque o Sahaí, como autarquia, a gente não tem como fazer empréstimos para depois pragar. Porque a gente tem essa imunidade tributária e também não responde diretamente por empréstimos, né? E aí, assim, com a prefeitura, também a prefeitura já tem seu orçamento e é necessário ela também garantir a sua rotina, né? A questão de saúde, infraestrutura, salários, salários. Então, a gente tem que tentar ver uma forma, Augusto, de conseguir recursos de Brasília. Até porque eu estive numa reunião do Ministério Público com várias, assim, no Estado todo, né? Com várias autoridades, prefeitos. E eu achei muito interessante o próprio Ministério Público fazendo uma ação de tentar melhorar o desempenho fiscal dos municípios, né? E lá é interessante eles mostrando que de todos os impostos que a gente paga, todo cidadão independente da cidade, né? De 100% dos impostos, 70% fica com o governo federal. Governo federal, isso é fácil. Somente 25% fica com o Estado. E aí, para o município, só 5%. 5%, exatamente. Então, é muito injusto todos os caxienses pagarem imposto e 95% dos impostos do caxiense ficaram no governo do Estado e no governo federal. Exatamente. E quando, às vezes, não existe um alinhamento político muito bom para a nossa região, quem sofre é a população daqui. E a gente sabe que esse desenho institucional não vai mudar agora, assim, de uma hora para a outra. Isso é uma cultura que vem indo para cá. E a gente sabe que os problemas... Demora, viu? Os problemas...